No campo da Vigilância Sanitária, que é um curso que nós temos, Vigilância Sanitária é um curso que congrega muitas leis, muitas aplicações dessas leis, então a gente trabalha, o curso inteiro é montado em casos, casos concretos. Então a gente montou todo o material a partir de casos e as questões desses casos os alunos vão trazendo a partir da sua realidade. Esse é um exemplo. Um outro curso que a gente tem, que talvez seja o nosso curso que se aproxima mais do PBL, é um curso voltado para professores universitários envolvidos com transformações de currículo, mudanças de currículo. É um curso que é baseado em PBL, onde o material do curso não traz conteúdos, ele só traz questões e motivações para que os alunos possam trazer a sua realidade para dentro do curso e a partir dessa realidade, aí então o curso se movimenta. Ou seja, eu posso dizer que em cada região, em cada lugar que esse curso é ofertado, apesar de se ter um roteiro, vamos dizer assim, para ajudar, ele é um curso diferente, porque o que é produzido ali é a partir da necessidade sentida por aquele aluno. Todos os cursos partem da questão da problematização, porque não adianta só colocar conteúdo, o conteúdo ele vem, obviamente, para auxiliar esses processos, mas os alunos também podem trazer conteúdos que a gente não pensou, por exemplo. Então, é incentivado o tempo todo que eles tragam a sua realidade para dentro do processo pedagógico, que eles tragam, inclusive, soluções e discussões dessas questões e é possibilitado ao aluno, inclusive, a gente já teve a oportunidade de alunos de um estado poderem estar apresentando as suas discussões em outros e poder compartilhar. Porque é isso, né? Porque o conteúdo puro e simples, ele não é transformador por si só, ele é uma base teórica, né? Então, ele precisa ser aplicado e eu acho que essa é a grande dificuldade. A escola precisa estar na vida e se você não trouxer a vida para dentro do processo pedagógico, fica difícil, né? Então, os nossos cursos todos têm problematização, porque são questões de saúde e não falta nesse país questões para serem discutidas do campo da saúde, né? Muitos a gente pede para o aluno trazer, então, assim, as questões... Isso é engraçado, né? Porque as nossas questões não têm gabarito. Não tem, porque em cada, por exemplo, em cada região você pode produzir uma questão diferente. E isso muitas vezes incomoda mais o professor do que o aluno, né? Eu tive um curso onde os professores, eles montaram um gabarito oculto e começaram a dialogar com aqueles. Depois é que a gente percebeu, porque eles precisavam de um gabarito. Foi logo no início e aí a gente percebeu, a gente precisa formar esses professores, porque estão nesse processo. Então, assim, a questão da estratégia, o professor precisa estar antenado com a estratégia, porque se ele não estiver dialogando com essa estratégia, ela não é efetiva. Não adianta você dizer, eu sigo metodologias ativas, mas na hora que você vai ver, o curso não tem nada de metodologia ativa. O modelo que trabalhamos é um pouquinho diferente, vamos dizer assim, de muitos processos. Ele não é melhor nem pior, mas ele é diferente. Por quê? Nós não trabalhamos com a categoria conteudista. Nós trabalhamos com a categoria de autor. Então, vamos lá. É diferente de eu chegar para um professor e dizer assim, me faz um conteúdo X. Aí depois eu pego, normalmente é assim, né? Eu pego aquele conteúdo, mando para um design, um instrução de design, ele vai fazer e tal, tal, tal. Nossos cursos não são produzidos assim. Nós chamamos os autores, porque nós não trabalhamos, volto a dizer, como com conteudistas. Nós trabalhamos com autores. E autores do curso, não é o autor do conteúdo. Então, quando eu sento com três especialistas, né? Para produzir o material, produzir o curso, eu vou discutir com eles a questão do conteúdo, óbvio, mas eu vou discutir com eles a questão pedagógica também. E nesse sentido, também é um aprendizado para esses professores. Claro que alguns não conseguem, né? Eu posso dizer assim, quanto maior, vamos dizer assim, na questão da expertise, fica mais difícil para ele entender que ele precisa dialogar com outros. Então, muitas vezes, ele sai de ser um autor do curso para ser um autor colaborador, por exemplo. Ah, não, eu só sei produzir um artigo, porque... Então, tá bom, o senhor pega lá o seu material, nós colocamos na biblioteca lá, virtual, mas ele deixa de ser um autor do curso. Agora, eu posso te dizer que aqueles professores que viram autores do curso, eles sensivelmente saem com uma outra visão do que a educação, né? Porque para produzir material para um curso, por exemplo, não é um artigo que ele escreveu para a Science, não é. Tem que ter uma linguagem, tem que ter um formato, dependendo da mídia, porque nós também produzimos cursos em várias mídias, né? Porque esse país é muito diverso, não adianta produzir tudo online, na maior tecnologia, se o meu aluno lá de Macapá não vai poder ter acesso. E se a minha intenção... Porque, veja bem, os cursos para nós, eles não têm uma intenção, um fim em si mesmo. Eles são uma estratégia para implementar uma política pública, né? Para melhoria de qualidade da assistência à população. É isso. Então, o curso é uma estratégia. Então, nesse sentido, ele precisa estar trazendo os profissionais para dentro do processo pedagógico para que eles possam refletir sobre a sua realidade e transformá-la. É isso que a gente quer. Então, a produção de material, ele também tem que seguir essa lógica. Então, a gente tenta usar princípios das metodologias ativas desde o início. Constituição coletiva, gestão participativa, diálogo. A gente elabora o projeto assim, constrói material assim, implementa o curso assim. E aí E aí E aí E aí